Gênesis, capítulo 1 No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas, chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente seja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. E dominais sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, servosá para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Gênesis capítulo 2 Assim, os céus, a terra, e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava. Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em quatro braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro desta terra é Bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Idekel. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus, Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudador idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e encerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis capítulo 3 Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, É assim que Deus disse, Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, Onde estás? E ele disse, Ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesseis? Então disse Adão, A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus a mulher, Por que fizeste isto? E disse a mulher, A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse a serpente, Porquanto fizeste isto, Maldita serás mais que toda a fera E mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás E pó comerás todos os dias da tua vida. E porém nemizade entre ti e a mulher E entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça E tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás a luz filhos E o teu desejo será para o teu marido E ele te dominará. E Adão disse, Porquanto deste ouvido a voz de tua mulher E comeste da árvore de que te ordenei, Dizendo, Não comerás dela, Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão Até que tornes a terra, Porque dela foste tomado. Porquanto és pó E em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, Porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher Túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem é como um de nós, Sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão E tome também da árvore da vida E coma e viva eternamente, O Senhor Deus, pois, O lançou fora do jardim do Éden Para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, Pôs querubins ao oriente do jardim do Éden E uma espada inflamada que andava ao redor Para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis capítulo 4 E conheceu Adão a Eva, sua mulher, E ela concebeu e deu à luz a Caim E disse, Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, E Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias Que Caim trouxe do fruto da terra Uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos Das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim Por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz a porta E sobre ti será o seu desejo, Mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel E sucedeu que, estando eles no campo, Se levantou Caim contra o seu irmão Abel E o matou. E disse o Senhor a Caim Onde está Abel, teu irmão? E ele disse Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão Clama a mim desde a terra E agora, maldito és tu desde a terra Que abriu a sua boca para receber da tua mão O sangue do teu irmão Quando lavrares a terra Não te dará mais a sua força Fugitivo e vagabundo serás na terra Então disse Caim ao Senhor É maior a minha maldade Que a que a possa ser perdoada Eis que hoje me lanças da face da terra E da tua face me esconderei E serei fugitivo e vagabundo na terra E será que todo aquele que me achar Me matará O Senhor, porém, disse-lhe Portanto, qualquer que matar a Caim Sete vezes será castigado E pôs o Senhor um sinal em Caim Para que o não ferisse qualquer que o achasse E saiu Caim de diante da face do Senhor E habitou na terra de Nod Do lado oriental do Éden E conheceu Caim a sua mulher E ela concebeu E deu à luz a Enoque E ele edificou uma cidade E chamou o nome da cidade Conforme o nome de seu filho Enoque E a Enoque nasceu Irade E Irade gerou a Meljael E Meljael gerou a Metuzael E Metuzael gerou a Lameque E tomou Lameque para si duas mulheres O nome de uma era Ada E o nome da outra Zilá E Ada deu à luz a Jabal Este foi o pai dos que habitam em tendas E têm gado E o nome do seu irmão era Jubal Este foi o pai de todos os que tocam arpa e órgão E Zilá também deu à luz a Tubalcaim Mestre de toda obra de cobre e ferro E a irmã de Tubalcaim foi Noema E disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá Ouvi a minha voz Vós, mulheres de Lameque Escutai as minhas palavras Porque eu matei um homem por me ferir E um jovem por me pisar Porque sete vezes Caim será castigado Mas Lameque setenta vezes sete E tornou Adão a conhecer a sua mulher E ela deu à luz a um filho E chamou o seu nome Sete Porque disse ela Deus me deu outro filho em lugar de Abel Porquanto Caim o matou E a Sete também nasceu um filho E chamou o seu nome Enos Então se começou a invocar o nome do Senhor Gênesis capítulo 6 E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra E lhes nasceram filhas Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram Então disse o Senhor Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem Porque ele também é carne Porém, os seus dias serão cento e vinte anos Havia naqueles dias gigantes na terra E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens E delas geraram filhos Estes eram os valentes que houve na antiguidade Os homens de fama E viu o Senhor Que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra E que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração Era só má continuamente Então arrependeu-se o Senhor De haver feito o homem sobre a terra E pesou-lhe em seu coração E disse o Senhor Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra Desde o homem até o animal Até o réptil E até a ave dos céus Porque me arrependo de os haver feito Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor Estas são as gerações de Noé Noé era homem justo e perfeito em suas gerações Noé andava com Deus E gerou Noé três filhos Sem, cão e jafé A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus E encheu-se a terra de violência E viu Deus a terra E eis que estava corrompida Porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra Então disse Deus a Noé O fim de toda a carne é vindo perante a minha face Porque a terra está cheia de violência E eis que os desfarei com a terra Faze para ti uma arca de madeira e de gofer Farás compartimentos na arca E a betumarás por dentro e por fora com betume E desta maneira a farás De trezentos côvados o comprimento da arca E de cinquenta côvados a sua largura E de trinta côvados a sua altura Farás na arca uma janela E de um côvado a acabarás em cima E a porta da arca porás ao seu lado Fale-ás sandares Baixo, segundo e terceiro Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra Para desfazer toda a carne em que há espírito de vida Debaixo dos céus Tudo o que há na terra expirará Mas contigo estabelecerei a minha aliança E entrarás na arca Tu e os teus filhos Tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo E de tudo o que vive De toda carne Dois de cada espécie Farás entrar na arca Para os conservar vivos contigo Macho e fêmea serão Das aves conforme a sua espécie E dos animais conforme a sua espécie De todo réptil da terra conforme a sua espécie Dois de cada espécie virão a ti Para os conservar em vida E leva contigo de toda comida que se come E a junta para ti E te será para mantimento A ti e a eles Assim fez Noé Conforme a tudo o que Deus lhe mandou Assim o fez Gênesis capítulo 7 Depois disse o Senhor a Noé Entra tu e toda a tua casa na arca Porque tenho visto que és justo Diante de mim nesta geração De todos os animais limpos Tomarás para ti sete e sete O macho e sua fêmea Mas dos animais que não são limpos Dois O macho e sua fêmea Também das aves dos céus Sete e sete Macho e fêmea Para conservar em vida a sua espécie Sobre a face de toda a terra Porque passados ainda sete dias Farei chover sobre a terra Quarenta dias e quarenta noites E desfarei de sobre a face da terra Toda a substância que fiz E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara E era Noé da idade de seiscentos anos Quando o dilúvio das águas veio sobre a terra Noé entrou na arca E com ele e seus filhos Sua mulher e as mulheres de seus filhos Por causa das águas do dilúvio Dos animais limpos e dos animais que não são limpos E das aves e de todo o réptil sobre a terra Entraram de dois em dois para junto de Noé na arca Macho e fêmea Como Deus ordenara a Noé E aconteceu que passados sete dias Vieram sobre a terra as águas do dilúvio No ano seiscentos da vida de Noé No mês segundo Aos dezessete dias do mês Naquele mesmo dia Se romperam todas as fontes do grande abismo E as janelas do céu se abriram E houve chuva sobre a terra Quarenta dias e quarenta noites E no mesmo dia Entraram na arca Noé Seus filhos Sem, Cão e Jafé Sua mulher e as três mulheres de seus filhos Eles e todo o animal conforme a sua espécie E todo o gado conforme a sua espécie E todo o réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie E toda a ave conforme a sua espécie Pássaros de toda a qualidade E de toda a carne em que havia espírito de vida Entraram de dois em dois para junto de Noé na arca E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne Como Deus lhe tinha ordenado E o Senhor o fechou dentro E durou o dilúvio quarenta dias sobre a terra E cresceram as águas e levantaram a arca E ela se elevou sobre a terra E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra E a arca andava sobre a face das águas E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos Quinze côvados acima prevaleceram as águas E os montes foram cobertos E expirou toda a carne que se movia sobre a terra Tanto de aves como de gado e de feras E de todo o réptil que se arrasta sobre a terra E todo o homem Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas Tudo o que havia em terra seca morreu Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra Todo o homem até o animal Até o réptil E até a ave dos céus E foram extintos da terra E ficou somente Noé E os que com ele estavam na arca E prevaleceram as águas sobre a terra Cento e cinquenta dias E os que com ele estavam na arca Gênesis capítulo 8 E lembrou-se Deus de Noé E de todos os seres viventes E de todo o gado que estava com ele na arca E Deus fez passar um vento sobre a terra E aquietaram-se as águas Cessaram-se também as fontes do abismo E as janelas dos céus E a chuva dos céus deteve-se E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra E ao fim de cento e cinquenta dias E foram as águas indo e minguando até o décimo mês No décimo mês, no primeiro dia do mês Apareceram os cumes dos montes E aconteceu que ao cabo de quarenta dias Abriu Noé a janela da arca que tinha feito E soltou um corvo que saiu Indo e voltando Até que as águas se secaram de sobre a terra Depois soltou uma pomba Para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé E voltou a ele para a arca Porque as águas estavam sobre a face de toda a terra E ele estendeu a sua mão e tomou-a E recolheu-a consigo na arca E esperou ainda outros sete dias E tornou-o a enviar a pomba fora da arca E a pomba voltou a ele à tarde E eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra Então esperou ainda outros sete dias E enviou fora a pomba Mas não tornou mais a ele E aconteceu que no ano 601 No mês primeiro No primeiro dia do mês As águas se secaram de sobre a terra Então Noé tirou a cobertura da arca E olhou E eis que a face da terra estava enxuta E no segundo mês Aos vinte e sete dias do mês A terra estava seca Então falou Deus a Noé dizendo Sai da arca Tu com a tua mulher E teus filhos E as mulheres de teus filhos Todo animal que está contigo De toda carne De ave De gado E de todo réptil que se arrasta sobre a terra Traze fora contigo E povoem abundantemente a terra E frutifiquem E se multipliquem sobre a terra Então saiu Noé E seus filhos E sua mulher E as mulheres de seus filhos com ele Todo animal E todo réptil E toda ave E tudo que se move sobre a terra Conforme as suas famílias Saiu para fora da arca E edificou Noé Um altar ao Senhor E tomou de todo animal limpo E de toda ave limpa E ofereceu holocausto Sobre o altar E o Senhor sentiu Suave cheiro E o Senhor disse em seu coração Não tornarei mais A maldiçoar a terra Por causa do homem Porque a imaginação Do coração do homem É má Desde a sua meninice Nem tornarei mais A ferir todo o vivente Como fiz Enquanto a terra durar Sementeira E cega E frio E calor E verão E inverno E dia e noite Não cessarão Gênesis capítulo 9 E abençoou Deus A Noé E a seus filhos E disse-lhes Frutificai E multiplicai-vos E enchei a terra E o temor de vós E o pavor de vós Virão sobre todo animal Da terra E sobre toda ave Dos céus Tudo que se move Sobre a terra E todos os peixes Do mar Nas vossas mãos São entregues Tudo quanto se move Que é vivente Será para vosso mantimento Tudo vos tenho dado Como a erva verde A carne, porém Com a sua vida Isto é Com o seu sangue Não comereis Certamente Requererei O vosso sangue O sangue Das vossas vidas Da mão de todo animal O requererei Como também Da mão do homem E da mão do irmão De cada um Requererei A vida do homem Quem derramar O sangue do homem Pelo homem O seu sangue Será derramado Porque Deus fez o homem Conforme a sua imagem Mas vós Frutificai E multiplicai-vos Povoai abundantemente A terra E multiplicai-vos Nela E falou Deus A Noé E a seus filhos Com ele Dizendo E eu Eis que estabeleço A minha aliança Convosco E com a vossa Descendência Depois de vós E com toda Alma vivente Que convosco Está De aves De gado E de todo Animal da terra Convosco Com todos Que saíram Da arca Até todo Animal da terra E eu Convosco Estabeleço A minha aliança Que não será Mais destruída Toda a carne Pelas águas Do dilúvio E que não haverá Mais dilúvio Para destruir A terra E disse Deus Este é o sinal Da aliança Que ponho Entre mim E vós E entre Toda a alma Vivente Que está Convosco Por gerações Eternas O meu arco Tenho posto Nas nuvens Este será Por sinal Da aliança Entre mim E a terra E acontecerá Que quando eu Trouxer nuvens Sobre a terra Aparecerá O arco Nas nuvens Então me Lembrarei Da minha aliança Que está Entre mim E vós E entre Toda a alma Vivente De toda a carne E as águas Não se tornarão Mais em dilúvio Para destruir Toda a carne E estará O arco Nas nuvens E eu o verei Para me lembrar Da aliança Eterna Entre Deus E toda a alma Vivente De toda a carne Que está Sobre a terra E disse Deus a Noé Este é o sinal Da aliança Que tenho Estabelecido Entre mim E entre toda a carne Que está Sobre a terra E os filhos De Noé Que da arca Saíram Foram Sem Cão E Jafé E Cão É o pai De Canaã Estes três Foram Sobre a terra Sobre ambos E seja E seja-lhe E seja-lhe Canaã Por servo Alargue Deus Aja fé E habite Nas tendas De cem E seja-lhe Canaã Por servo E viveu Noé Depois do dilúvio Trezentos e cinquenta Anos E foram Todos os dias De Noé Novecentos e cinquenta Anos E morreu Gênesis capítulo 37 E Jacó habitou na terra Das peregrinações De seu pai Na terra De Canaã Estas são as gerações De Jacó Sendo José De dezessete anos Apacentava as ovelhas Com seus irmãos Sendo ainda jovem Andava com os filhos De Bila E com os filhos De Zilpa Mulheres de seu pai E José Trazia más notícias Deles a seu pai E Israel Amava José Mais do que a todos Os seus filhos Porque era filho Da sua velhice E fez-lhe Uma túnica De várias cores Vendo pois Seus irmãos Que seu pai O amava Mais do que a todos Eles Odiaram-no E não podiam Falar com ele Pacificamente Teve José Um sonho Que contou A seus irmãos Por isso O odiaram Ainda mais E disse-lhes Ouvi Peço-vos Este sonho Que tenho sonhado Eis que Estávamos atando Molhos No meio do campo E eis que O meu molho Se levantava E também Ficava em pé E eis que Os vossos molhos O rodeavam E se inclinavam Ao meu molho Então Então lhe disseram Seus irmãos Tu pois Deveras Reinarás Sobre nós Tu deveras Terás Domínio Sobre nós Por isso Ainda mais O odiavam Por seus sonhos E por suas palavras E teve José Outro sonho E o contou A seus irmãos E disse Eis que tive ainda Outro sonho E eis que o sol E a lua E onze estrelas Se inclinavam A mim E contando A seu pai E a seus irmãos Repreendeu O seu pai E disse-lhe Que sonho é este Que tiveste? Porventura Viremos Eu e tua mãe E teus irmãos A inclinar-nos Perante ti Em terra? Seus irmãos Pois O invejavam Seu pai Porém Guardava este negócio No seu coração E seus irmãos Foram apacentar O rebanho De seu pai Junto de Siquem Disse pois Israel a José Não apacentam Os teus irmãos Junto de Siquem Vem Enviar-te-ei a eles E ele respondeu Eis-me aqui E ele lhe disse Ora vai Vê como estão Teus irmãos E como está o rebanho E traz-me resposta Assim o enviou Do vale de Hebron E foi a Siquem E achou Um homem Porque Eis que andava Errante pelo campo E perguntou-lhe o homem Dizendo Que procuras? E ele disse Procuro meus irmãos Diz-me Peço-te Onde eles apacentam E disse aquele homem Foram-se daqui Porque ouviu-os dizer Vamos a Dotã José pois Seguiu atrás De seus irmãos E achou-os em Dotã E viram-no de longe E antes que chegasse a eles Conspiraram contra ele Para o matarem E disseram um ao outro Eis lá vem o sonhador Mor Vim depois agora E matemo-lo E lancemo-lo Numa destas covas E diremos Uma fera o comeu E veremos Que será dos seus sonhos E ouvindo-o Rubem Livrou-o das suas mãos E disse Não lhe tiremos a vida Também lhes disse Rubem Não derrameis sangue Lançai-o nesta cova Que está no deserto E não lanceis mãos nele Isto disse Para livrá-lo Das mãos deles E para torná-lo A seu pai E aconteceu que Chegando José A seus irmãos Tiraram de José A sua túnica A túnica de várias cores Que trazia E tomaram-no E lançaram-no Na cova Porém a cova Estava vazia Não havia água nela Depois assentaram-se A comer pão E levantaram Seus olhos E olharam E eis que Uma companhia De ismaelitas Vinha de Gileade E seus camelos Traziam especiarias E bálsamo E mirra E iam levá-los Ao Egito Então Judá Disse aos seus irmãos Que proveito Haverá Que matemos A nosso irmão E escondamos O seu sangue Vinde E vendamo-lo A estes ismaelitas E não seja Nossa mão Sobre ele Porque ele É nosso irmão Nossa carne E seus irmãos Obedeceram Passando Pois Os mercadores Midianitas Tiraram E alçaram A José Da cova E venderam José Por vinte moedas De prata Aos ismaelitas Os quais Levaram José Ao Egito Voltando Pois Rubem A cova Eis que José Não estava na cova Então rasgou As suas vestes E voltou A seus irmãos E disse O menino Não está E eu Aonde irei Então tomaram A túnica De José E mataram Um cabrito E tingiram A túnica No sangue E enviaram A túnica De várias cores Mandando levá-la A seu pai E disseram Temos achado Esta túnica Conhece agora Se esta será Ou não A túnica De teu filho E conheceu-a E disse É a túnica De meu filho Uma fera O comeu Certamente José Foi despedaçado Então Jacó Rasgou As suas vestes Pôs sacos Sobre os seus lombos E lamentou A seu filho Muitos dias E levantaram-se Todos os seus filhos E todas as suas filhas Para o consolarem Recusou Porém Ser consolado E disse Porquanto Com choro Hei de descer O meu filho Até a sepultura Assim O chorou Seu pai E os midianitas Venderam-no No Egito A Potifar Oficial de Faraó Capitão Da guarda Gênesis Capítulo 38 E aconteceu No mesmo tempo Que Judá Desceu De entre seus irmãos E entrou Na casa De um homem De Adulão Cujo nome Era Ira E viu Judá Ali A filha De um homem Cananeu Cujo nome Era Sua E tomou-a Por mulher E a possuiu E ela concebeu E deu à luz Um filho E chamou Seu nome Er E tornou A conceber E deu à luz Um filho E ela chamou Seu nome Onã E continuou Ainda E deu à luz Um filho E chamou Seu nome Selá E Judá Estava em Quezib Quando ela O deu à luz Judá Pois Tomou Uma mulher Para Er O seu primogênito E o seu nome Era Tamar Er Porém O primogênito De Judá Era mal Aos olhos Do Senhor Por isso O Senhor O matou Então Disse Judá A Onã Toma a mulher Do teu irmão E casa-te com ela E suscita Descendência A teu irmão Onã Porém Soube Que esta descendência Não havia de ser Para ele E aconteceu Que Quando possuía A mulher De seu irmão Derramava O sêmen Na terra Para não Dar descendência A seu irmão E o que fazia Era mal Aos olhos Do Senhor Pelo que Também O matou Então Disse Judá A Tamar Sua Nora Fica-te Viúva Na casa De teu pai Até que Selá Meu filho Seja grande Porquanto Disse Para que Porventura Não morra Também este Como seus irmãos Assim Se foi Tamar E ficou Na casa De seu pai Passando-se Pois Muitos dias Morreu Morreu A filha De sua Mulher De Judá E depois De consolado Judá Subiu Aos Tosquiadores Das suas Ovelhas Em Tímina Ele E ira Seu amigo O Adulamita E deram Aviso A Tamar Dizendo Eis que O teu Sogro Sobe A Tímina A tosquear As suas Ovelhas Então Ela tirou De sobre si Os vestidos Da sua Vioves E cobriu-se Com o véu E envolveu-se E assentou-se A entrada Das duas fontes Que estão No caminho De Tímina Porque via Que Selá Já era grande E ela Não lhe fora Dada Por mulher E vendo Ajudá Teve-a Por uma Prostituta Porque ela Tinha coberto Seu rosto E dirigiu-se A ela No caminho E disse Vem Peço-te Deixa-me Possuir-te Porquanto Não sabia Que era Sua nora E ela Disse Que darás Para que Possuas A mim E ele Disse Eu te Enviarei Um cabrito Do rebanho E ela Disse Dar-me As penhor Até que O envies Então Ele Disse Que penhor É que te Darei E ela Disse O teu Selo E o teu Cordão E o cajado Que está Em tua mão O que ele Lhe deu E possuiu-a E ela Concebeu Dele E ela Se levantou E se foi E tirou De sobre si O seu véu E vestiu Os vestidos Da sua Viuvez E Judá E Judá Enviou O cabrito Por mão Do seu Amigo O Adulamita Para tomar O penhor Da mão Da mulher Porém Não a achou E perguntou Aos homens Daquele lugar Dizendo Onde está A prostituta Que estava No caminho Junto As duas Fontes E disseram Aqui não esteve Prostituta Alguma E tornou-se A Judá E disse Não a achei E também Disseram Os homens Daquele lugar Aqui não esteve Prostituta Então disse Judá Deixa ficar Com o penhor Para que Porventura Não caiamos Em desprezo Eis que tenho Enviado Este cabrito Mas tu Não a achaste E aconteceu Que quase Três meses Depois Deram aviso A Judá Dizendo Tamar Tuanora Adulterou E eis que Está grávida Do adultério Então disse Judá Tirai-a fora Para que seja Queimada E tirando-a fora Ela mandou dizer A seu sogro Do homem De quem são Estas coisas Eu concebi E ela disse Mais Conhece Peço-te De quem é Este selo E este cordão E este cajado E conheceu Os Judá E disse Mais justa É ela Do que eu Porquanto Não a tenho Dado a selar Meu filho E nunca Mais A conheceu E aconteceu Ao tempo De dar à luz Que havia Gêmeos Em seu ventre E sucedeu Que dando Ela à luz Que um Pôs fora A mão E a parteira Tomou-a E atou Em sua mão Um fim Encarnado Dizendo Este saiu Primeiro Mas aconteceu Que tornando Ele a recolher A sua mão Eis que Saiu Seu irmão E ela Disse Como Tu tens Rompido Sobre Ti É a Rotura E chamaram Seu nome Pérez E depois Saiu Seu irmão Em cuja mão Estava o fim Encarnado E chamaram Seu nome Zerá Gênesis Capítulo 39 E José E José Foi levado Ao Egito E Potifar Oficial De Faraó Capitão Da Guarda Homem Egípcio Comprou Da mão Dos ismailitas Que o tinham Levado lá E o Senhor Estava com José E foi Homem Próspero E estava Na casa De seu Senhor Egípcio Vendo Pois O seu Senhor Que o Senhor Estava com ele E tudo Que fazia O Senhor Prosperava Em sua mão José Achou graça Em seus olhos E servia-o E ele O pôs Sobre a sua Casa E entregou Na sua mão Tudo o que Tinha E aconteceu Que desde Que o pusera Sobre a sua Casa E sobre Tudo o que Tinha O Senhor Abençoou A casa Do Egípcio Por amor De José E a Benção Do Senhor Foi sobre Tudo o que Tinha Na casa E no campo E deixou Tudo o que Tinha Na mão De José De maneira Que nada Sabia Do que Estava Com ele A não Ser Do pão Que comia E José Era formoso De porte E de semblante E aconteceu Depois Destas Coisas Que a Mulher Do seu Senhor Pôs Os seus Olhos Em José E disse Deita-te Comigo Porém Ele Recusou E disse A mulher Do seu Senhor Eis Eis Que o meu Senhor Não sabe Do que Há Em casa Comigo E entregou Em minha Mão Tudo O que Tem Ninguém É maior Do que Eu Nesta Casa E Nenhuma Coisa Me Vedou Senão A ti Porquanto Tu É Sua Mulher Como Pois Faria Eu Tamanha Maldade E Pecaria Contra Deus E Aconteceu Que Falando Ela Cada Dia A José E Não Lhe Dando Ele Ouvidos Para Deitar-se Com Ela E Estar Com Ela Sucedeu Num Certo Dia Que Ele Veio A Casa Para Fazer Seu Serviço E Nenhum Dos Homens Da Casa Estava Ali E Ela Lhe Pegou Pela Sua Roupa Dizendo Deita-te Comigo E Ele Deixou A Sua Roupa Na Mão Dela E Fugiu E Saiu Para Fora E Aconteceu Que Vendo Ela Que Deixara Sua Roupa Em Sua Mão E Fugira Para Fora Chamou Aos Homens De Sua Casa E Falou Lhes Dizendo Vede Meu Marido Trouxe Nos Um Homem Hebreu Para Escarnecer De Nós Veio A Mim Para Deitar Se Comigo E Eu Gritei Com Grande Vós E Aconteceu Que Ouvindo Ele Que Eu Levantava Minha Voz E Gritava Deixou A Sua Roupa Comigo E Fugiu E Saiu Para Fora E Ela Pôs A Sua Roupa Perto De Si Até Que O Seu Senhor Voltou A Sua Casa Então Falou Lhe Conforme As Mesmas Palavras Dizendo Veio A Mim O Servo Hebreu Que Nos Trouxeste Deixou A Sua Roupa Comigo E Fugiu Para Fora E Aconteceu Que Ouvindo Seu Senhor As Palavras De Sua Mulher Que Lhe Falava Dizendo Conforme A Estas Mesmas Palavras Me Fez Teu Servo A Sua Ira Se Acendeu E O Senhor De José O Tomou E O Entregou Na Casa Do Cárcere No Lugar Onde Os Presos Do Rei Estavam Encarcerados Assim Esteve Ali Na Casa Do Cárcere O Senhor Porém Estava Com José E Estendeu Sobre Ele A Sua Benignidade E Deu Lhe Graça Aos Olhos Do Carcereiro Mor E O Carcereiro Mor Entregou Na Mão De José Todos Os Presos Que Estavam Na Casa Do Cárcere E Ele Ordenava Tudo O Que Se Fazia Ali E O Carcereiro Mor Não Teve Cuidado De Nenhuma Coisa Que Estava Na Mão Dele Por Quanto O Senhor Estava Com Ele E Tudo Que Fazia O Senhor Prosperava Gênesis Capítulo 40 E Aconteceu Depois Dessas Coisas Que O Copeiro Do Rei Do Egito E O Seu Padeiro Ofenderam O Seu Senhor O Rei Do Egito E Indignou-se Faraó Muito Contra Seus Dois Oficiais Contra O Copeiro Mor E Contra O Padeiro Mor E Entregou-os A Prisão Na Casa Do Capitão Da Guarda Na Casa Do Cárcere No Lugar Onde José Estava Preso E O Capitão Da Guarda Polos A Cargo De José Para Que O Servisse E Estiveram Muitos Dias Tiveram Um Sonho Cada Um Seu Sonho Na Mesma Noite Cada Um Conforme A Interpretação Do Seu Sonho O Copeiro E O Padeiro Do Rei Do Egito Que Estavam Presos Na Casa Do Cárcere E Veio José A Eles Pela Manhã E Olhou Para Eles E Viu Que Estavam Perturbados Então Perguntou A Os Oficiais De Faraó Que Com Ele Estavam Os Vossos Semblantes E Eles Lhe Disseram Tivemos Um Sonho E Ninguém Há Que O Interprete E José Disse Lhes Não São De Deus As Interpretações Contaimo Peço Vos Então Contou Copeiro Morro Seu Sonho A José E Disse Lhe Eis Que Em Meu Sonho Havia Uma Vide Diante Da Minha Face E Na Vide Três Ramos E Brotando Ela A E Os Seus Cachos Amadureciam Em Uvas E O Copo De Faraó Estava Na Minha Mão E Eu Tomava As Uvas E As Esprimia No Copo De Faraó E Dava O Copo Na Mão De Faraó Então Disse Lhe José Esta É A Sua Interpretação Os Três Ramos São Três Dias Dentro Ainda De Três Dias Faraó Levantará Tua Cabeça E Te Restaurará Ao Teu Estado E Darás O Copo De Faraó Na Sua Mão Conforme O Costume Antigo Quando Era Seu Copeiro Porém Lembra-te De Mim Quando Te For Bem E Rogo-te Que Uses Comigo De Compaixão E Que Faças Menção De Mim A Faraó E Faze Me Sair Desta Casa Porque De Fato Fui Roubado Da Terra Dos Hebreus E Tampouco Aqui Nada Tenho Feito Para Que Me Pusessem Nesta Cova Vendo Então O Padeiro Mor Que Tinha Interpretado Bem Disse A José Eu Também Sonhei E Eis Que Três Cestos Brancos Estavam Sobre A Minha Cabeça E No Cesto Mais Alto Havia De Todos Os Manjares De Faraó Obra Sobre A Minha Cabeça Então Respondeu José E Disse Esta É A Sua Interpretação Os Três Cestos São Três Dias Dentro Ainda De Três Dias Faraó Tirará A Tua Cabeça E Te Pendurará Num Pau E As Aves Comerão A Tua Carne De Sobre Ti E Aconteceu Ao Terceiro Dia O Dia Do Nascimento De Faraó Que Fez Um Banquete A Todos Os Seus Servos E Levantou A Cabeça Do Copeiro Mor E A Cabeça Do Padeiro Mor No Meio Dos Seus Servos E Fez Tornar O Copeiro Mor Ao Seu Ofício De Copeiro E Este Deu Copo Na Mão De Faraó Mas Ao Padeiro Mor Enforcou Como José Havia Interpretado O Copeiro Mor Porém Não Se Lembrou De José Antes Se Esqueceu Dele Gênesis Capítulo 41 E Aconteceu Que Ao Fim De Dois Anos Inteiros Faraó Sonhou E Eis Que Estava Em Pé Junto Ao Rio E Eis Que Subiam Do Rio Sete Vacas Formosas À Vista E Gordas De Carne E Pastavam No Prado E Eis Que Subiam Do Rio Após Elas Outras Sete Vacas Feias À Vistas E Magras De Carne E Paravam Junto As Outras Vacas Na Praia Do Rio E As Vacas Feias À Vista E Magras De Carne Comiam As Sete Vacas Formosas À Vista E Gordas Então Acordou Faraó Depois Dormiu E Sonhou Outra Vez E Eis que Brotavam De Um Mesmo Pé Sete Espigas Cheias E Boas E Eis que Sete Espigas Miúdas E Queimadas Do Vento Oriental Brotavam Após Elas E As Sete Espigas Miúdas Devoravam 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 Sete Espigas Grandes E Cheias Então Acordou Faraó E Eis Que Era Um Sonho E Aconteceu Que Pela Manhã O Seu Espírito Perturbou Se E Enviou E Chamou Todos Os Adivinhadores Do Egito E Todos Os Seus Sábios E Faraó Contou -lhes Os Seus Sonhos Mas Ninguém Havia Que Os Interpretasse A Faraó Então Falou O Copeiro Mora Faraó Dizendo Das Minhas Ofensas Me Lembro Hoje E 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 Estava E Estava Ali Conosco Um Jovem Hebreu Servo Do Capitão Da Guarda E Contamos Lhe Os Nossos Sonhos E Ele Interpretou Nos Os Nossos Sonhos A Cada Um Ele Interpretou Conforme O Seu Sonho E Como Ele Nos Interpretou Assim Aconteceu A Mim Me Foi Restituído O Meu Cargo E Ele Foi enforcado Então Mandou Faraó Chamar A José e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se e mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José, Eu tive um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo, Isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José, Eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio, e eis que subiam do rio sete vacas gordas de carne e formosas à vista e pastavam no prado. E eis que outras sete vacas subiam após estas, fracas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras sete vacas gordas. E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam sete espigas cheias e boas. E eis que sete espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as sete espigas miúdas devoravam as sete espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém ouve que me interpretasse. Então disse José a Faraó. O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. As sete vacas formosas são sete anos. As sete espigas formosas também são sete anos. O sonho é um só. E as sete vacas feias à vista e magras que subiam depois delas são sete anos. E as sete espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão sete anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. Eis que vêm sete anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão sete anos de fome e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido duas vezes a Faraó é porque esta coisa é determinada por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra e tome a quinta parte da terra do Egito nos sete anos de fartura e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os sete anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos, Acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José, Vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele, Ajoelhai! Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José, Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José de Zafenate-Paneia e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de trinta anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos sete anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos sete anos que houvera na terra do Egito e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José dois filhos antes que viesse um ano de fome que lhe deu a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao nome do segundo chamou Efraim, porque disse Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os sete anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os sete anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios, Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Gênesis capítulo 42 Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos, Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais, Eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram os dez irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia, Para que não lhe suceda porventura algum desastre. Assim, entre os que iam lá, foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os. Porém, mostrou-se estranho para com eles e falou-lhes ásperamente e disse-lhes, De onde vindes? E eles disseram, Da terra de Canaã para comprar mantimentos. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles e disse-lhes, Vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram, Não, Senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um mesmo homem. Somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse, Não, antes vieste para ver a nudez da terra. E eles disseram, Nós, teus servos, somos doze irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o mais novo está com o nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José, Isto é o que vos tenho dito, Sois espias. Nisto sereis provados. Pela vida de faraó, não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras sejam provadas, se há verdade convosco. E se não, pela vida de faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em prisão três dias. E ao terceiro dia disse-lhes José, Fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão. E vós ide, levai mantimento para a fome de vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros, Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, nós, porém, não ouvimos. Por isso vem sobre nós esta angústia. E Rubem respondeu-lhes dizendo, Não vou-lo dizia eu, Não pequeis contra o menino, mas não ouvistes. E vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes, e tomou a simeão dentre eles, e amarrou-o perante os seus olhos. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e que lhes restituíssem o seu dinheiro a cada um no seu saco e lhes dessem comida para o caminho. E fizeram-lhes assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos, Devolveram o meu dinheiro e ele o também aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração e pasmaram, dizendo um ao outro, Que é isso que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó seu pai na terra de Canaã e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo, O homem, o Senhor da terra, falou conosco ásperamente e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhe, Somos homens de retidão, não somos espias. Somos doze irmãos, filhos de nosso pai. Um não mais existe, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele homem, o Senhor da terra, nos disse, Nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas, e parti, e trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha o pacote com seu dinheiro no seu saco. E viram os pacotes com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó seu pai disse-lhes, Tendes-me desfiliado. José já não existe, e Simeão não está aqui, agora levareis a Benjamim. Todas estas coisas vieram sobre mim. Mas Rubem falou a seu pai, dizendo, Mata os meus dois filhos, se eu não tornar a trazê-lo para ti. Entrega-o em minha mão, e tornarei a trazê-lo. Ele, porém, disse, Não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer meus cabelos brancos com tristeza a sepultura. Gênesis capítulo 43 E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai, Voltai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo, Fortemente nos protestou aquele homem, dizendo, Não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento, mas se não o enviares, não desceremos. Porquanto aquele homem nos disse, Não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel, Por que me fizestes tal mal, fazendo saber àquele homem que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram, Aquele homem particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo, Vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhe, conforme as mesmas palavras, Podíamos nós saber que diria, Trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai, Envie o jovem comigo e levantar-nos emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. E eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer e não puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhes a Israel, seu pai, Pois que assim é, fazei isso. Tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro em dobro e o dinheiro que voltou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também a vosso irmão e levantai-vos e voltai àquele homem. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem para que deixe vir convosco vosso outro irmão e Benjamim. E eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei. E os homens tomaram aquele presente e dinheiro em dobro em suas mãos e a Benjamim. E levantaram-se e desceram ao Egito e apresentaram-se diante de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa, Leve estes homens à casa e mata reses e prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José dissera e o homem levou aqueles homens à casa de José. E temeram aqueles homens porquanto foram levados à casa de José e diziam, Por causa do dinheiro que Dantes voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos incriminar e cair sobre nós para que nos tome por servos e a nossos jumentos. Por isso, chegaram-se ao homem que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa e disseram, Ai, Senhor meu, certamente descemos Dantes a comprar mantimento e aconteceu que, chegando à estalagem e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse, Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos têm dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim e trouxe-lhes fora a Simeão. Depois levou os homens à casa de José e deu-lhes água e lavaram seus pés. Também deu pasto aos seus jumentos e prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que tinham em suas mãos e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam e disse, Vosso pai, o ancião de quem me falastes, está bem? Ainda vive? E eles disseram, Bem está o teu servo. Nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, Este é vosso irmão mais novo de quem falastes? Depois ele disse, Deus te dê a sua graça, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão e procurou onde chorar e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou seu rosto e saiu. E conteve-se e disse, Pão de pão. E serviram-lhe a parte e a eles também a parte e aos egípcios que comiam com ele a parte. Porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilhavam entre si. E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era cinco vezes maior do que as porções deles todos. E eles beberam e se regalaram com ele. Gênesis capítulo 44 E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo, Enche de mantimento os sacos destes homens quanto puderem levar e ponha o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José tinha dito. Vinda à luz da manhã, despediram-se estes homens, eles com seus jumentos. Saindo eles da cidade e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa, Levanta-te e persegue aqueles homens e alcançando-os lhes dirás, Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor e pelo qual bem adivinha? procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhe, Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado nas bocas dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele com quem de teus servos for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse, Ora, seja também assim, conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco. E buscou começando do maior e acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes e carregou cada um o seu jumento e tornaram a cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhes José, Que é isto que fizestes? Não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Então disse Judá, Que diremos a meu senhor? Que falaremos e como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse, Longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão o copo foi achado, esse será meu servo. Porém vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse, Ai, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como faraó. Meu senhor perguntou a seus servos dizendo, Tem desvós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor, temos um velho pai e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. E só ele ficou de sua mãe e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos, trazei-me-o aqui e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor, aquele moço não poderá deixar a seu pai, se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos, se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que subindo nós a teu servo meu pai e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai, voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos, não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco desceremos, pois não poderemos ver a face do homem se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse nos teu servo meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu dois filhos. E um ausentou-se de mim e eu disse, certamente foi despedaçado e não o tenho visto até agora. Se agora também tirar desaeste da minha face e lhe acontecer algum desastre, fareis descer os meus cabelos brancos com aflição à sepultura. Agora pois, indo eu até o servo meu pai e o moço não indo conosco, como a sua alma está ligada à alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer os cabelos brancos de teu servo nosso pai com tristeza a sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo se eu não tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Agora pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor e que suba o moço com os meus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Gênesis capítulo 45 Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou fazei sair daqui a todo homem e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos e levantou a sua voz com choro de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de faraó o ouviu e disse José a seus irmãos eu sou José vive ainda meu pai e seus irmãos não lhe puderam responder porque estavam pasmados diante da sua face e disse José a seus irmãos peço vos chegai vos a mim e chegaram se então disse ele eu sou José vosso irmão a quem vendestes para o Egito agora pois não vos entristeçais nem vos pese aos vossos olhos por me haver desvendido para cá porque para conservação da vida Deus me enviou adiante de vós porque já houve dois anos de fome no meio da terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem cega pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar vos em vida por um grande livramento assim não fostes vós que me enviastes para cá senão Deus que me tem posto por pai de faraó e por senhor de toda sua casa e como regente em toda terra do Egito apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe assim tem dito teu filho José Deus me tem posto por senhor em toda terra do Egito desce a mim e não te demores e habitarás na terra de gozem e estarás perto de mim tu e os teus filhos e os filhos dos teus filhos e as tuas ovelhas e as tuas vacas e tudo que tens e ali te sustentarei porque ainda haverá cinco anos de fome para que não pereças de pobreza tu e tua casa e tudo que tens e e eis que os vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim veem que é minha boca que vos fala e fazei saber a meu pai toda minha glória no Egito e tudo que tem desvisto e apressai-vos e lançou-se ao pescoço de Benjamim seu irmão e chorou e Benjamim chorou também ao seu pescoço e beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles e depois seus irmãos falaram com ele e esta notícia ouviu-se na casa de faraó dizendo os irmãos de José são vindos e pareceu bem aos olhos de faraó e aos olhos de seus servos e disse faraó a José dize a teus irmãos faze isto carregai os vossos animais e parti tornai a terra de Canaã e tomai a vosso pai e as vossas famílias e vinde a mim e eu vos darei o melhor da terra do Egito e comereis da fartura da terra a ti pois é ordenado faze isto tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos para vossas mulheres e trazei vosso pai e vinde e não vos pese coisa alguma dos vossos utensílios porque o melhor de toda terra do Egito será vosso e os filhos de Israel fizeram assim e José deu-lhes carros conforme o mandado de faraó também lhes deu comida para o caminho a todos lhes deu a cada um mudas de roupas mas a Benjamim deu trezentas peças de prata e cinco mudas de roupas e a seu pai enviou semelhantemente dez jumentos carregados do melhor do Egito e dez jumentos carregados de trigo e pão e comida para seu pai para o caminho e despediu seus irmãos e partiram e disse-lhes não contendais pelo caminho e subiram do Egito e vieram à terra de Canaã a Jacó seu pai então lhes anunciaram dizendo José ainda vive e ele também é regente em toda terra do Egito e o seu coração desmaiou porque não os acreditava porém havendo-lhe eles contado todas as palavras de José que ele lhes falara e vendo eles os carros que José enviara para levá-lo reviveu o espírito de Jacó seu pai e disse Israel basta ainda vive meu filho José eu irei e o verei antes que morra Gênesis capítulo 46 E partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaac e falou Deus a Israel em visões de noite e disse Jacó Jacó e ele disse Eis-me aqui e disse eu sou Deus o Deus de teu pai não temas descer ao Egito porque eu te farei ali uma grande nação e descerei contigo ao Egito e certamente te farei tornar a subir e José porá sua mão sobre os teus olhos filhos então levantou se Jacó de Berseba e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó e seus meninos e as suas mulheres nos carros que faraó enviara para o levar e tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã e vieram ao Egito Jacó e toda sua descendência com ele os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele as filhas e as filhas de seus filhos e toda sua descendência levou consigo ao Egito e estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito Jacó e seus filhos Rubem o primogênito de Jacó e os filhos de Rubem Enoque Palu Esrom e Carmi e os filhos de Simeão Gemuel Jamim Oade Jaquim Zoar e Saú filho de uma mulher cananeia e os filhos de Levi Gerson Coate e Merari e os filhos de Judá Er Hunan Selá Pérez e Zerá Er e Onan porém morreram na terra de Canaã e os filhos de Pérez foram Esrom e Amu e os filhos de Issacar Tola Puva Jó e Sinron E os filhos de Zebulon Serede Elon e Jaleel Estes são os filhos de Lia que ela deu à luz a Jacó em Padã Aram além de Diná sua filha Todas todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram trinta e três E os filhos de Gade Zifion Agi Suni Esbon Eri Arodi e Areli E os filhos de Azer Imna Isvá Isvi Berias e Sera a irmã deles E os filhos de Berias Eber e Malquiel Estes são os filhos de Zilpa a qual Labão deu a sua filha Lia e deu à luz a Jacó estas dezesseis almas Os filhos de Raquel mulher de Jacó José e Benjamim E nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim que lhe deu à luz a Zenate filha de Potífera sacerdote de On E os filhos de Benjamim Belá Becker Asbel Gera Naamã Ei Ros Mupim Upim e Arde Estes são os filhos de Raquel que nasceram a Jacó ao todo catorze almas E os filhos de Dan Uzim E os filhos de Naftali Jazel Guni Jezer e Silen Estes são os filhos de Bila a qual Labão deu à sua filha Raquel e deu à luz estes a Jacó Todas as almas foram sete Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito que saíram dos seus lombos fora as mulheres dos filhos de Jacó todas foram sessenta e seis almas e os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram duas almas todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram setenta e Jacó enviou Judá adiante de si a José para o encaminhar a Gózen e chegaram à terra de Gózen então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel seu pai a Gózen e apresentando-se lhe lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo e Israel disse a José morra eu agora pois já tenho visto teu rosto que ainda vives depois disse José a seus irmãos e a casa de seu pai eu subirei e anunciarei a faraó e lhe direi meus irmãos e a casa de meu pai que estavam na terra de Canaã vieram a mim e os homens são pastores de ovelhas porque são homens de gado e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo que tem quando pois acontecer que faraó vos chamar e disser qual é o vosso negócio então direis teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora tanto nós como os nossos pais para que habiteis na terra de gozem porque todo pastor de ovelhas é abominação aos egípcios Gênesis capítulo 47 então veio José e anunciou a faraó e disse meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas com tudo que tem são vindos da terra de Canaã e eis que estão na terra de Gozem e tomou uma parte de seus irmãos a saber cinco homens e os pôs diante de faraó então disse faraó a seus irmãos qual é o vosso negócio e eles disseram a faraó teus servos são pastores de ovelhas tanto nós como nossos pais disseram mais a faraó viemos para peregrinar nesta terra porque não há pasto para as ovelhas de teus servos porquanto a fome é grave na terra de Canaã agora pois rogamos -te que os teus servos habitem na terra de Gozem dizendo teu pai e teus irmãos vieram a ti a terra do Egito está diante de ti no melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos habitem na terra de Gozem e se sabes que entre eles há homens valentes os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho e trouxe José a Jacó seu pai e o apresentou a faraó e Jacó abençoou a faraó e faraó disse a Jacó quanto são os dias dos anos da tua vida e Jacó disse a faraó os dias dos anos das minhas peregrinações são cento e trinta anos poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações e Jacó abençoou a faraó e saiu da sua presença e José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito no melhor da terra na terra de Ramesses como faraó ordenara e José sustentou de pão a seu pai seus irmãos e toda a casa de seu pai segundo as suas famílias e não havia pão em toda a terra do Egito porque a fome era muito grave de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que compravam e José trouxe o dinheiro à casa de faraó acabando-se pois o vieram todos os egípcios a José dizendo dá-nos pão porque morreremos em tua presença por quanto o dinheiro nos falta e José disse dai o vosso gado e eu vou lhe darei por vosso gado se falta o dinheiro então trouxeram o seu gado a José e José deu-lhes pão em troca de cavalos e pelo rebanho das ovelhas e pelo rebanho das vacas e dos jumentos e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado e acabado aquele ano vieram a ele no segundo ano e disseram lhe não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou e meu senhor possui os rebanhos de animais e nenhuma outra coisa nos ficou diante de meu senhor senão o nosso corpo e a nossa terra por que morreremos diante dos teus olhos tanto nós como a nossa terra compra nos a nossa e a nossa terra por pão e nós e a nossa terra seremos servos de faraó e dá-nos semente para que vivamos e não morramos e a terra não se desole assim José comprou toda a terra do Egito para faraó porque os egípcios venderam cada um o seu campo porquanto a fome prevaleceu sobre eles e a terra ficou sendo de faraó e quanto ao povo fê-lo passar as cidades desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade somente a terra dos sacerdotes não a comprou porquanto os sacerdotes tinham porção de faraó e eles comiam a sua porção que faraó lhes tinha dado por isso não venderam a sua terra então disse José ao povo eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para faraó eis aí tem de semente para vós para que seme a terra há de ser porém que das colheitas dareis o quinto a faraó e as quatro partes serão vossas para semente do campo e para o vosso mantimento e dos que estão nas vossas casas e para que comam vossos filhos e disseram a vida nos tens dado achemos graça aos olhos de meu senhor e seremos servos de faraó José pois estabeleceu isto por estatuto até o dia de hoje sobre a terra do Egito que faraó tirasse o quinto só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de faraó assim habitou Israel na terra do Egito na terra de Gozem e nela tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito e Jacó viveu na terra do Egito dezessete anos de sorte que os dias de Jacó os anos da sua vida foram cento e quarenta sete anos chegando-se pois o tempo da morte de Israel chamou a José seu filho e disse-lhe se agora tenho achado graça em teus olhos rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade rogo-te que não me enterres no Egito mas que eu jaza com os meus pais por isso me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles e ele disse farei conforme a tua palavra e disse ele jura-me e ele jurou-lhe e Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama Gênesis capítulo 48 E aconteceu depois destas coisas que alguém disse a José eis que teu pai está enfermo então tomou consigo seus dois filhos Manassés e Efraim e alguém participou a Jacó e disse eis que José teu filho vem a ti e esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama e Jacó disse a José o Deus todo poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse eis que te farei frutificar e multiplicar e tornar-te ei uma multidão de povos e darei esta terra a tua descendência depois de ti em possessão perpétua agora pois os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito antes que eu viesse a ti no Egito são meus Efraim e Manassé serão meus como Rubem e Simeão mas a tua geração que gerarás depois deles será tua segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança vindo 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 eu de Padam morreu-me Raquel no caminho na terra de Canaã havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata e eu a sepultei ali no caminho de Efrata que é Belém e Israel viu os filhos de José e disse quem são estes e José disse a seu pai eles são meus filhos que Deus me tem dado aqui e ele disse peço te trazemos aqui para que os abençoe os olhos de Israel porém estavam carregados de velhice já não podia ver e fê-los chegar a ele e beijou-os e abraçou-os e Israel disse a José eu não cuidar a ver o teu rosto e eis que Deus me fez ver também a tua descendência então José os tirou dos joelhos de seu pai e inclinou sua face à terra e tomou José a ambos a Efraim na sua mão direita à esquerda de Israel e Manassés na sua mão esquerda à direita de Israel e fê-los chegar a ele mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim que era o menor e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés dirigindo as suas mãos propositadamente não obstante Manassés ser o primogênito e abençoou a José e disse o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaac o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia o anjo que me livrou de todo mal abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaac e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra vendo pois José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim foi mal aos seus olhos e tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés e José disse a seu pai não assim meu pai porque este é o primogênito põe a tua mão direita sobre a sua cabeça mas seu pai recusou e disse eu sei meu filho eu o sei também ele será um povo e também ele será grande contudo o seu irmão menor será maior do que ele e a sua descendência será uma multidão de nações assim os abençoou naquele dia dizendo em ti abençoará Israel dizendo Deus te faça como a Efraim e como a Manassés e pôs a Efraim diante de Manassés depois disse Israel a José eis que eu morro mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais e eu tenho dado a ti um pedaço da terra a mais do que a teus irmãos que tomei com a minha espada e com meu arco da mão dos amorreus Gênesis capítulo 49 depois chamou Jacó a seus filhos e disse ajuntai-vos e anunciar-vos ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros ajuntai-vos e ouvi filhos de Jacó e ouvi a Israel vosso pai Rubem tu és meu primogênito minha força e o princípio de meu vigor o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder impetuoso como a água não serás o mais excelente porquanto subiste ao leito de teu pai então o contaminaste subiu a minha cama Simeão e Levi são irmãos as suas espadas são instrumentos de violência no seu secreto conselho não entre minha alma com a sua congregação minha glória não se ajunte porque no seu furor mataram um homem e na sua teima arrebataram bois maldito seja o seu furor pois era forte e a sua ira pois era dura eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel Judá a ti te louvarão os teus irmãos a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos os filhos de teu pai a ti se inclinarão Judá é um leãozinho da presa subiste meu filho encurva-se e deita-se como um leão e como um leão velho quem o despertará o céturo não se arredará de Judá nem o legislador dentre seus pés até que venha Siló e a ele se congregarão os povos ele amarrará o seu jumentinho a vide e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente ele lavará sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite zebulon zebulon e segre e d an serpente junto ao caminho uma víbora junto à vereda que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás a tua salvação espero ó senhor quanto a gade uma tropa o acometerá mas ele a acometerá por fim de azer o seu pão será gordo e ele dará delícias reais naftali é uma gazela solta ele dá palavras formosas José é um ramo frutífero ramo frutífero junto à fonte seus ramos correm sobre o muro os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e odiaram o seu arco porém susteve-se no forte e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó de onde é o pastor e a pedra de Israel pelo Deus de teu pai o qual te ajudará e pelo todo poderoso o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus com bênçãos do abismo que está embaixo com bênçãos dos seios e da madre as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até a extremidade dos volteiros eternos elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos Benjamim é lobo que despedaça pela manhã comerá a presa e a tarde repartirá o despojo todas estas são as doze tribos de Israel e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou a cada um deles abençoou segundo a sua bênção depois ordenou lhes e disse lhes eu me congrego ao meu povo sepultai me com meus pais na cova que está no campo de Efron o et eu na cova que está no campo de macbela que está em frente a manre na terra de canaã a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron o eteo por herança de sepultura ali sepultaram a Abraão e a Sara sua mulher ali sepultaram a Isaac e a Rebeca sua mulher e ali eu sepultei a Lia o campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et acabando pois Jacó de dar instruções a seus filhos encolheu os pés na cama e expirou e foi congregado ao seu povo Gênesis capítulo 50 Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou e José ordenou aos seus servos os médicos que embalsamassem a seu pai e os médicos embalsamaram a Israel e cumpriram-se-lhe quarenta dias porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam e os egípcios o choraram setenta dias passados pois os dias de seu choro falou José a casa de faraó dizendo se agora tenho achado graça aos vossos olhos rogo-vos que faleis aos ouvidos de faraó dizendo meu pai me fez jurar dizendo eis que eu morro em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã ali me sepultarás agora pois te peço que eu suba para que sepulte a meu pai então voltarei e faraó disse sobe e sepulta teu pai como ele te fez jurar e José subiu para sepultar a seu pai e subiram com ele todos os servos de faraó os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai somente deixaram na terra de Gozem os seus meninos e as suas ovelhas e as suas vacas e subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo e o cortejo expôs a eira de Atade que está além do Jordão fizeram um grande e dolorido pranto e fez a seu pai uma grande lamentação por sete dias e vendo os moradores da terra os cananeus o luto na eira de Atade disseram é este o pranto grande dos egípcios por isso chamou-se Abel Mizraim que está além do Jordão e fizeram lhe os seus filhos assim como ele lhes ordenara pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela que Abraão tinha comprado com campo por herança de sepultura de Efron o Eteu em frente de Manri depois de haver sepultado seu pai voltou José para o Egito ele e seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto disseram por ventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos portanto mandaram dizer a José teu pai ordenou antes da sua morte dizendo assim direis a José perdoa rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado porque te fizeram mal agora pois rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai e José chorou quando eles lhe falavam depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram eis-nos aqui por teus servos e José lhes disse não temais por ventura estou eu em lugar de Deus vós bem tentaste mal contra mim porém Deus o intentou para bem para fazer como se vê neste dia para conservar muita gente com vida agora pois não temais eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos assim os consolou e falou segundo o coração deles José José pois habitou no Egito ele e a casa de seu pai e viveu José cento e dez anos e viu José os filhos de Efraim da terceira geração também os filhos de Maquir filho de Manassés nasceram sobre os joelhos de José e disse José a seus irmãos eu morro mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra a terra que jurou a Abraão a Isaac e a Jacó e José fez jurar os filhos de Israel dizendo certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui e morreu José da idade de cento e dez anos e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito O Livro do Profeta Jonas Capítulo 1 E veio a palavra do Senhor a Jonas filho de Amitai dizendo levanta-te vai a grande cidade de Nínive e clama contra ela porque a sua malícia subiu até a minha presença porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis pagou pois a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis para longe da presença do Senhor mas mas Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade e o navio estava a ponto de quebrar-se então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso Jonas porém desceu ao porão do navio e tendo se deitado dormia um profundo sono e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe que tens dorminhoco levanta-te clama ao teu Deus talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos e diziam cada um ao seu companheiro vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal e lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas então lhe disseram declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal que ocupação é a tua de onde vens qual é a tua terra e de que povo és tu e ele lhes disse eu sou hebreu e temo ao Senhor o Deus dos céus que fez o mar e a terra seca então estes homens se encheram de grande temor e disseram lhe por que fizeste tu isto pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor porque ele lhe tinha declarado e disseram lhe que te faremos nós para que o mar se nos acalme porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso e ele lhes disse levantai-me e lançai-me ao mar e o mar se vos aquietará porque eu sei que por minha causa vou sobreveio esta grande tempestade entretanto os homens remavam para fazer voltar o navio à terra mas não podiam porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles então clamaram ao Senhor e disseram ah Senhor nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem e que não ponha sobre nós o sangue inocente porque tu Senhor fizeste como te aprouve e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar da sua fúria temeram pois estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos preparou pois o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas e esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas do peixe o livro do profeta Jonas capítulo dois e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe e disse na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre da sepultura gritei e tu ouviste a minha voz porque tu me lançaste no profundo no coração dos mares e a corrente das águas me cercou todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim e eu disse lançado estou de diante dos teus olhos todavia tornarei a ver o teu santo templo as águas me cercaram até a alma o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça eu desci até aos fundamentos dos montes a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos mas tu fizeste subir a minha vida da perdição ó senhor meu Deus quando desfalecia em mim a minha alma lembrei-me do senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento o que votei pagarei do senhor vem a salvação falou pois o senhor ao peixe e este vomitou a Jonas na terra seca o livro do profeta Jonas capítulo 3 e veio a palavra do senhor segunda vez a Jonas dizendo levanta-te e vai a grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo e levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do senhor ora Nínive era uma cidade muito grande de três dias de caminho e começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava dizendo ainda quarenta dias e Nínive será subvertida e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco desde o maior até o menor esta palavra chegou também ao rei de Nínive e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes dizendo Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma nem se lhes dê alimento nem bebam água mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos quem sabe se se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira de sorte que não pereçamos e Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não o fez O Livro do Profeta Jonas Capítulo 4 Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado e orou ao Senhor e disse Ah Senhor não foi esta minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis pois sabia que é Deus compassivo e misericordioso longânimo e grande em benignidade e que te arrependes do mal Peço-te pois, ó Senhor tira-me a vida porque melhor me é morrer do que viver E disse o Senhor Fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente desta cidade e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira e ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça a fim de o livrar do seu enfado E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira Mas Deus enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva o qual feriu a aboboreira e esta se secou E aconteceu que aparecendo o sol Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas E ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer dizendo Melhor me é morrer do que viver Então disse Deus a Jonas Fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse Faço bem que me revolte até a morte E disse o Senhor Tiveste tu compaixão da aboboreira na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer que numa noite nasceu e numa noite pereceu E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive em que estão mais de cento e vinte mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda e também muitos animais E sucedeu nos dias de Açoeiro o Açoeiro que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre cento e vinte e sete províncias que naqueles dias assentando-se o rei Açoeiro no trono do seu reino que estava na fortaleza de Susã no terceiro ano do seu reinado fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média e os nobres e príncipes das províncias para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias a saber cento e oitenta dias E acabados aqueles dias fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Susã desde o maior até o menor por sete dias no pátio do jardim do Palácio Real As tapeçarias eram de pano branco verde e azul celeste pendentes de cordões de linho fino e púrpura e argolas de prata e colunas de mármore os leitos de ouro e de prata sobre um pavimento de mármore vermelho e azul e branco e preto e dava-se de beber em copos de ouro e os copos eram diferentes uns dos outros e havia muito vinho real segundo a generosidade do rei e o beber era por lei sem constrangimento porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Açoeiro e ao sétimo dia estando já o coração do rei alegre do vinho mandou a meu man Bista Arbona Biktar Abagta Zetar e Carcas os sete camareiros que serviam na presença do rei Açoeiro que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza porque era formosa à vista porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei por meio dos camareiros assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito e os mais chegados a ele eram Carzena Cetar Admata Tarsis Meris Marcena e Memucã os sete príncipes dos persas e dos medos que viam a face do rei e se assentavam como principais no reino o que segundo a lei se devia fazer a rainha Vasti por não ter obedecido ao mandado do rei Açoeiro por meio dos camareiros então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes não somente contra o rei pecou a rainha Vasti porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Açoeiro porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres de modo que aos seus olhos desprezarão a seus maridos quando ouvirem dizer mandou o rei Açoeiro que introduzissem a sua presença a rainha Vasti porém ela não veio e neste mesmo dia as senhoras da Pérsia e da Média ouvindo o que fez a rainha dirão mesmo a todos os príncipes do rei e assim haverá muito desprezo e indignação se bem parecer ao rei saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos e não se revogue a saber que Vasti não entre mais na presença do rei Açoeiro e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela e ouvindo-se o mandado que o rei decretar em todo o seu reino porque é grande todas as mulheres darão honra a seus maridos desde a maior até a menor e pareceram bem estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes e fez o rei conforme a palavra de Memucã então enviou cartas a todas as províncias do rei a cada província segundo a sua escrita e a cada povo segundo a sua língua que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse conforme a língua do seu povo Esther capítulo 2 passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Açoeiro lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito então disseram os servos do rei que lhe serviam busquem-se para o rei moças virgens e formosas e ponham o rei oficiais em todas as províncias do seu reino que a juntem a todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Susã na casa das mulheres aos cuidados de Egai camareiro do rei guarda das mulheres e deem-se-lhes os seus enfeites e a moça que parecer bem aos olhos do rei reine em lugar de Vasti e isto pareceu bem aos olhos do rei e ele assim fez havia então um homem judeu na fortaleza de Susã cujo nome era Mardoqueu filho de Jair filho de Simei filho de Quis homem Benjamita que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias rei de Judá o qual transportara Nabucodonosor rei de Babilônia este criara a Adassa que é Esther filha de seu tio porque não tinha pai nem mãe e era jovem bela de presença e formosa e morrendo seu pai e sua mãe Mardoqueu a tomara por sua filha sucedeu que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susã aos cuidados de Egai também levaram Esther à casa do rei sob a custódia de Egai guarda das mulheres e a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus quinhões como também lhe dar sete moças de respeito da casa do rei e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres Esther porém não declarou o seu povo e a sua parentela porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse e passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia e chegando a vez de cada moça para vir ao rei Açoeiro depois que fora feito a ela segundo a lei das mulheres por doze meses porque assim se cumpriam os dias das suas purificações seis meses com óleo de mirra e seis meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres desta maneira pois vinha a moça ao rei dava-se-lhe tudo quanto ela desejava para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei a tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres sob os cuidados de Sasgás camareiro do rei guarda das concubinas não tornava mais ao rei salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome chegando pois a vez de Esther filha de Abeail tio de Mardoqueu que a tomara por sua filha para ir ao rei coisa nenhuma pediu senão o que disse Egai camareiro do rei guarda das mulheres e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam assim foi levada Esther ao rei a sua casa real no décimo mês que é o mês de Tebete no sétimo ano do seu reinado e o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos era o banquete de Esther e deu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade do rei e reunindo-se segunda vez as virgens Mardoqueu estava assentado à porta do rei Esther porém não declarava a sua parentela e o seu povo como Mardoqueu lhe ordenara porque Esther cumpriu o mandado de Mardoqueu como quando a criara naqueles dias assentando-se Mardoqueu à porta do rei dois camareiros do rei dos guardas da porta Bigtan e Teres grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Açoeiro e veio isto ao conhecimento de Mardoqueu e ele o fez saber a rainha Esther e Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu e inquiriu-se o negócio e se descobriu e ambos foram pendurados numa forca e isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei Esther capítulo 3 depois destas coisas o rei Açoeiro engrandeceu a Amã filho de Amedata a Gajita e o exaltou e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã porque assim tinha ordenado o rei acerca dele porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu por que transgrides o mandado do rei? sucedeu pois que dizendo-lhe eles isto dia após dia e não lhes dando ouvidos o fizeram saber a Amã para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam porque ele lhes tinha declarado que era judeu vendo pois Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele Amã se encheu de furor porém teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos só em Mardoqueu porque lhe haviam declarado de que povo era Mardoqueu Amã pois procurou destruir a todos os judeus o povo de Mardoqueu que havia em todo o reino de Açoeiro no primeiro mês que é o mês de Nizã no ano do décimo do rei Açoeiro se lançou o pur isto é a sorte perante Amã para cada dia e para cada mês até ao do décimo mês que é o mês de Adar e Amã disse ao rei Açoeiro existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumprem as leis do rei por isso não convém ao rei deixá-lo ficar se bem parecer ao rei decrete-se que os matem e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra dez mil talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã filho de Amedata a Gajita adversário dos judeus e disse o rei a Amã essa prata te é dada como também esse povo para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês no dia treze do mesmo e conforme a tudo quanto a Amã mandou se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província e aos líderes de cada povo a cada província segundo a sua escrita e a cada povo segundo a sua língua em nome do rei Açoeiro se escreveu e com o anel do rei se selou e enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei para que destruíssem matassem e fizessem perecer a todos os judeus desde o jovem até ao velho criança e mulheres em um mesmo dia a treze do duodécimo mês que é o mês de Adar e que saqueassem os seus bens uma cópia do despacho que determinou a divulgação da lei em cada província foi enviada a todos os povos para que estivessem preparados para aquele dia os correios pois impelidos pela palavra do rei saíram e a lei se proclamou na fortaleza de Susã e o rei e Amã se assentaram a beber porém a cidade de Susã estava confusa Esther capítulo 4 quando um grande luto com jejum e choro e lamentação e muitos estavam deitados em saco e em cinza então vieram as servas de Esther e os seus camareiros e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco porém ele não as aceitou então Esther chamou a Atá um dos camareiros do rei que este tinha posto para servi-la e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu para saber o que era aquilo e por que e saindo a Atá a Mardoqueu a praça da cidade que estava diante da porta do rei Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido como também a soma exata do dinheiro que a mãe dissera que daria aos tesouros do rei pelos judeus para destruí-los também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir para que a mostrasse a Esther e a fizesse saber e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo veio pois Atá e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu então falou Esther a Atá mandando-o dizer a Mardoqueu todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado não há senão uma sentença a de morte salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva e eu nestes 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei e fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus porque se de todo te calares neste tempo socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus mas tu e a casa de teu pai perecereis e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino então disse Esther que tornassem dizer a Mardoqueu vai ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim e não comais nem bebais por três dias nem de dia nem de noite e eu e as minhas servas também assim jejuaremos e assim irei ter com o rei ainda que não seja segundo a lei e se perecer pereci então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou Esther capítulo 5 sucedeu pois que ao terceiro dia Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pate interior da casa do rei de fronte do aposento do rei e o rei estava sentado sobre o seu trono real na casa real de fronte da porta do aposento e sucedeu que vendo o rei a rainha Esther que estava no pátio ela alcançou graça aos seus olhos e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão e Esther chegou e tocou a ponta do cetro então o rei lhe disse que é que queres rainha Esther ou qual é a tua petição até metade do reino se te dará e disse Esther se parecer bem ao rei venha o rei hoje com Amã ao banquete que lhe tenho preparado então disse o rei fazei apressar a Amã para que se atenda ao desejo de Esther vindo pois o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado disse o rei a Esther no banquete do vinho qual é a tua petição e ser-te-á concedida e qual é o teu desejo e se fará ainda até metade do reino então respondeu Esther e disse minha petição e desejo é se achei graça aos olhos do rei e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e cumprir o meu desejo venho o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar e amanhã farei conforme a palavra do rei então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo porém vendo Mardoquil à porta do rei e que ele não se levantara nem se mover adiante dele então Amã se encheu de furor contra Mardoquil Amã porém se refreou e foi para sua casa e enviou e mandou vir os seus amigos Iseres sua mulher e contou-lhes Amã a glória das suas riquezas a multidão de seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei disse mais Amã tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado senão a mim e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei porém tudo isto não me satisfaz enquanto eu vir o judeu Mardoquil assentado a porta do rei então lhe disseram Zeres sua mulher e todos os seus amigos faça-se uma forca de cinquenta côvados de altura e amanhã diz ao rei que nela seja enforcado Mardoquil e então entra alegre com o rei ao banquete e este conselho bem pareceu a Amã que mandou fazer a forca Esther capítulo 6 naquela mesma noite fugiu o sono do rei então mandou trazer o livro de registro das crônicas as quais se leram diante do rei e achou-se escrito que Mardoquil tinha denunciado Bigtan e Teres dois dos camareiros do rei da guarda da porta que tinham procurado lançar mão do rei a soeiro então disse o rei que honra e distinção se deu por isso a Mardoquil e os servos do rei que ministravam junto a ele disseram coisa nenhuma se lhe fez então disse o rei quem está no pátio e Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoquil na forca que lhe tinha preparado e os servos do rei lhe disseram eis que a Mã está no pátio e disse o rei que entrasse e entrando a Mã o rei lhe disse que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada então a Mã disse no seu coração de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim assim disse a Mã ao rei para o homem de cuja honra o rei se agrada tragam a veste real que o rei costuma vestir como também o cavalo em que o rei costuma estar montado e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça e entregue-se a veste e o cavalo a mão de um dos príncipes mais nobres do rei e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade e a pregoe-se diante dele assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar então disse o rei a Amã apresta-te toma a veste e o cavalo como disseste e faze assim para com judeu mardoqueu que está sentado à porta do rei e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste e Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e a pregoou diante dele assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar depois disto mardoqueu voltou para a porta do rei porém Amã se retirou correndo a sua casa triste e de cabeça coberta e contou Amã a Zer e sua mulher e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido então os seus sábios e Zer e sua mulher lhe disseram se mardoqueu diante de quem já começaste a cair é da descendência dos judeus não prevalecerás contra ele antes certamente cairás diante dele e estando eles ainda falando com ele chegaram os camareiros do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara Esther capítulo 7 vindo pois o rei com Amã para beber com a rainha Esther disse outra vez o rei a Esther no segundo dia no banquete do vinho qual é a tua petição rainha Esther e se te dará e qual é o teu desejo até metade do reino se te dará então respondeu a rainha Esther e disse se ó rei achei graça aos teus olhos e se bem parecer ao rei desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu desejo porque fomos vendidos eu e o meu povo para nos destruírem matarem e aniquilarem de vez se ainda por servos e por servas nos vendessem calar-me ia ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei então falou o rei a soeiro e disse a rainha Esther quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a assim fazer e disse Esther o homem o opressor e o inimigo é este mau Amã então Amã se perturbou perante o rei e a rainha e o rei no seu furor se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei tornando pois o rei do jardim do palácio a casa do banquete do vinho Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther então disse o rei porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa saindo esta palavra da boca do rei cobriram o rosto de Amã então disse Arbona um dos camareiros que serviam diante do rei eis que também a forca de cinquenta côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu que falara em defesa do rei está junto à casa de Amã então disse o rei enforcai-o nela enforcaram pois a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu então o furor do rei se aplacou Esther capítulo 8 naquele mesmo dia deu o rei a soeiro à rainha Esther a casa de Amã inimigo dos judeus e Mardoqueu veio perante o rei porque Esther tinha declarado quem ele era e tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e o deu a Mardoqueu e Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã falou mais Esther perante o rei e se lhe lançou aos seus pés e chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã o Agagita e o intento que tinha projetado contra os judeus e estendeu o rei para Esther o cetro de ouro então Esther se levantou e pôs-se em pé perante o rei e disse se bem parecer ao rei e se eu achei graça perante ele e se este negócio é reto diante do rei e se eu lhe agrada aos seus olhos escreva-se que se revoguem as cartas concebidas por Amã filho de Amedata ou Agagita as quais ele escreveu para aniquilar os judeus que estão em todas as províncias do rei pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo e como poderei ver a destruição da minha parentela então disse o rei a soeiro a rainha Esther e ao judeu Mardoqueu eis que dei a Esther a casa de Amã e a ele penduraram numa forca porquanto estenderam as mãos contra os judeus escrevei pois aos judeus como parecer bem aos vossos olhos em nome do rei e selai-o com o anel do rei porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar então foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo tempo no terceiro mês que é o mês de Sivan aos 23 dias e se escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus como também aos sátrapas e aos governadores e aos líderes das províncias que se estendem da Índia até Etiópia 127 províncias a cada província segundo o seu modo de escrever e a cada povo conforme a sua língua como também aos judeus segundo o seu modo de escrever e conforme a sua língua e escreveu-se em nome do rei Açoeiro e selando-as com o anel do rei enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo que cavalgavam sobre jinetes que eram das cavalariças do rei nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viessem contra eles crianças e mulheres e que se saqueassem os seus bens num mesmo dia em todas as províncias do rei Açoeiro no dia 13 do do décimo mês que é o mês de Adar e uma cópia da carta seria divulgada como decreto em todas as províncias e publicada entre todos os povos para que os judeus estivessem preparados para aquele dia para se vingarem dos seus inimigos os correios sobre jinetes velozes saíram apressadamente impelidos pela palavra do rei e esta ordem foi publicada na fortaleza de Susã então Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branca como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura e a cidade de Susã exultou e se alegrou e para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem havia entre os judeus alegria e gozo banquetes e dias de folguedo e muitos dos povos da terra se fizeram judeus porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles Esther capítulo 9 e no duodécimo mês que é o mês de Adar no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles sucedeu o contrário porque os judeus foram os que se assenhorearam dos que os odiavam porque os judeus nas suas cidades em todas as províncias do rei Açoeiro se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal e ninguém podia resistir-lhes porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos e todos os líderes das províncias e os sátrapas e os governadores e os que faziam a obra do rei auxiliavam os judeus porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu porque Mardoqueu era grande na casa do rei e a sua fama crescia por todas as províncias porque o homem Mardoqueu ia sendo engrandecido feriram pois os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada com matança e com destruição e fizeram dos seus inimigos o que quiseram e na fortaleza de Susã os judeus mataram e destruíram quinhentos homens como também a Parsandata e a Dalfon e a Aspata e a Porata e a Adalia e a Aridata e a Farmasta e a Arizai e a Aridai e a Vaisata os dez filhos de Amã filho de Amedata o inimigo dos judeus mataram porém ao despojo não estenderam a sua mão no mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na fortaleza de Susã e disse o rei a rainha Esther na fortaleza de Susã os judeus mataram e destruíram quinhentos homens e os dez filhos de Amã nas mais províncias do rei que teriam feito qual é pois a tua petição e dar-se-te-á ou qual é ainda o teu requerimento e far-se-á então disse Esther se bem parecer ao rei conceda-se aos judeus que se acham em Susã que também façam amanhã conforme ao mandado de hoje e pendurem numa forca os dez filhos de Amã então disse o rei que assim se fizesse e publicou-se um edito em Susã e enforcaram os dez filhos de Amã e reuniram-se os judeus que se acham em Susã também no dia catorze do mês de Adar e mataram em Susã trezentos homens porém ao despojo não estenderam a sua mão também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram em defesa das suas vidas e tiveram descanso dos seus inimigos e mataram dos seus inimigos setenta e cinco mil porém ao despojo não estenderam a sua mão sucedeu isso no dia treze do mês de Adar e descansaram no dia catorze e fizeram daquele dia dia de banquetes e de alegria também os judeus que se achavam em Susã se ajuntaram nos dias treze e catorze do mesmo e descansaram no dia quinze e fizeram daquele dia dia de banquetes e de alegria os judeus porém das aldeias que habitavam nas vilas sem muro fizeram do dia catorze do mês de Adar dia de alegria e de banquetes e dia de folguedo e de mandarem presentes uns aos outros e Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Açoeiro aos de perto e aos de longe ordenando-lhes que guardassem o dia catorze do mês de Adar e o dia quinze do mesmo todos os anos como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa para que os fizessem dias de banquetes e de alegria e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres e os judeus encarregaram-se de fazer o que já tinham começado como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito porque Amã filho de Amedata ou Agagita inimigo de todos os judeus tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado por isto é a sorte para os assolar e destruir mas vindo isto perante o rei mandou ele por cartas que o mau intento que Amã formara contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça pelo que penduraram a ele e a seus filhos numa forca por isso aqueles dias chamam Purim do nome Pur assim também por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido confirmaram os judeus e tomaram sobre si e sobre a sua descendência e sobre todos os que se achassem a eles que não se deixaria de guardar estes dois dias conforme ao que se escrevera deles e segundo seu tempo determinado todos os anos e que estes dias seriam lembrados e guardados em cada geração família província e cidade e que estes dias de Purim não fossem revogados entre os judeus e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua descendência então a rainha Esther filha de Abiail e Mardoqueu o judeu escreveram com toda autoridade uma segunda vez para confirmar a carta a respeito de Purim e mandaram cartas a todos os judeus a cento e vinte e sete províncias do reino de Açoeiro com palavras de paz e verdade para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados como Mardoqueu o judeu e a rainha Esther lhes tinha estabelecido e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre sua descendência acerca do jejum e do seu clamor e o mandado de Esther estabeleceu os sucessos daquele Purim e escreveu-se no livro O Evangelho segundo Mateus Capítulo 1 Livro da Genealogia de Jesus Cristo Filho de Davi Filho de Abraão Abraão gerou a Isaac e Isaac gerou a Jacó e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos e Judá gerou de Itamar a Pérez e a Zerá e Pérez gerou a Ezrom e Ezrom gerou a Arão e Arão gerou a Aminadabe e Aminadabe gerou a Nasson e Nasson gerou a Salmão e Salmão gerou de Raabe a Boaz e Boaz gerou de Ruth a Obed e Obed gerou a Gessé e Gessé gerou ao rei Davi e o rei Davi gerou a Salomão da que foi mulher de Urias e Salomão gerou a Roboão e Roboão gerou a Abias e Abias gerou a Asa e Asa gerou a Josafá e Josafá gerou a Jorão e Jorão gerou a Uzias e Uzias gerou a Jotão e Jotão gerou a Acás e Acás gerou a Ezequias e Ezequias gerou a Manassés e Manassés gerou a Amon e Amon gerou a Josias e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia e depois da deportação para a Babilônia Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel gerou a Zorobabel e Zorobabel gerou a Abiúde e Abiúde gerou a Eliakim e Eliakim gerou a Azor e Azor gerou a Sadoc e Sadoc gerou a Akin e Akin gerou a Eliude e Eliude gerou a Eleazar e Eleazar gerou a Matã e Matã gerou a Jacó e Jacó gerou a José marido de Maria da qual nasceu Jesus que se chama o Cristo de sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14 gerações e desde Davi até a deportação para a Babilônia 14 gerações e desde a deportação para a Babilônia até Cristo 14 gerações ora o nascimento de Jesus Cristo foi assim que estando Maria sua mãe desposada com José antes de se ajuntarem achou-se ter concebido do Espírito Santo então José seu marido sendo justo e não a querendo infamar intentou deixá-la secretamente e pensando ele nisto eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo José filho de Davi não temas receber a Maria tua mulher porque o que nela está gerado é do Espírito Santo e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados e tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta dizendo eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamarão seu nome Emmanuel que traduzido é Deus conosco e José despertando do sono fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher e não a conheceu até que deu à luz seu filho o primogênito e pôs-lhe por nome Jesus Mateus capítulo 2 e tendo nascido Jesus em Belém de Judéia no tempo do rei Herodes eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém dizendo onde está aquele que é nascido o rei dos judeus porque vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorá-lo e o rei Herodes ouvindo isto perturbou-se e toda Jerusalém com ele e congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo e eles lhe disseram em Belém da Judéia porque assim está escrito pelo profeta e tu Belém terra de Judá de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel então Herodes chamando secretamente os magos inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera e enviando-os a Belém disse ide e perguntai diligentemente pelo menino e quando o achares participai-mo para que também eu vá e o adore e tendo eles ouvido o rei partiram e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino e vendo eles a estrela regozijaram-se muito com grande alegria e entrando na casa acharam o menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram e abrindo seus tesouros ofereceram-lhe dádivas ouro incenso e mirra e sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes partiram para sua terra por outro caminho e tendo ele se retirado eis que o anjo do senhor apareceu a José num sonho dizendo levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga porque Herodes há de procurar o menino para o matar e levantando-se ele tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito e esteve lá até a morte de Herodes para que se cumprisse o que foi dito da parte do senhor pelo profeta que diz do Egito chamei o meu filho então Herodes vendo que tinha sido iludido pelos magos irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos de dois anos para baixo segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias que diz em Ramá se ouviu uma voz lamentação choro e grande pranto Raquel chorando seus filhos e não quer ser consolada porque já não existem morto porém Herodes eis que o anjo do senhor apareceu num sonho a José no Egito dizendo levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel e ouvindo que Arquelal reinava na Judéia em lugar de Herodes seu pai receou ir para lá mas avisado num sonho por revelação divina foi para as partes da Galiléia e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas ele será chamado Nazareno e naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse voz do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor endireitai as suas veredas e este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão e eram por ele batizados no Rio Jordão confessando seus pecados e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo dizia-lhes raça de víboras quem vos ensinou a fugir da ira futura produzi pois frutos dignos de arrependimento e não presumais de vós mesmos dizendo temos por pai a Abraão porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão e também agora está posto o machado a raiz das árvores toda árvore pois que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu cujas sandálias não sou digno de levar ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo em sua mão tenha pá e limpará a sua ira e recolherá no celeiro seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele mas João opunha-se lhe dizendo eu careço ser batizado por ti e vens tu a mim Jesus porém respondendo disse-lhe deixa por agora porque assim nos convém cumprir toda a justiça então ele o permitiu e sendo Jesus batizado subiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele e eis que uma voz dos céus dizia este é o meu filho amado em quem me compraso Mateus capítulo 4 então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites depois teve fome e chegando-se a ele o tentador disse se tu és o filho de Deus manda que estas pedras se tornem em pães ele porém respondendo disse está escrito nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe se tu és o filho de Deus lança-te daqui abaixo porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te ão não tentarás o senhor teu Deus novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe tudo isto te darei se prostrando me adorares então disse-lhe Jesus vai-te Satanás porque está escrito ao senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás então o diabo o deixa e eis que chegaram os anjos e o serviam Jesus porém ouvindo que João estava preso voltou para a Galileia e deixando Nazaré foi habitar em Cafarnaum cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías que diz a terra de Zebulon e a terra de Naftali junto ao caminho do mar além do Jordão a Galileia das nações o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz e aos que estavam assentados na região e sombra da morte a luz raiou desde então começou Jesus a pregar e a dizer arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus e Jesus andando junto ao mar da Galileia viu a dois irmãos Simão chamado Pedro e André seu irmão que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores e disse-lhes vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens então eles deixando logo as redes seguiram-no e adiantando-se dali viu outros dois irmãos Tiago filho de Zebedeu e João seu irmão num barco com seu pai Zebedeu consertando as redes e chamou-os eles deixando imediatamente o barco e seu pai seguiram-no e percorria Jesus toda a Galileia ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo e a sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam oprimidos por várias enfermidades e tormentos os endemoniados os lunáticos e os paralíticos e ele os curava e seguiam uma grande multidão da Galileia de Decápolis de Jerusalém da Judéia e de além do Jordão João Capítulo 6 Depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia que é o de Tiberíades e grande multidão seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos e a Páscoa a festa dos judeus estava próxima então Jesus levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele disse a Filipe onde compraremos pão para estes comerem mas dizia isto para o experimentar porque ele bem sabia o que havia de fazer Filipe respondeu-lhe dozentos dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco e um dos seus discípulos André irmão de Simão Pedro disse-lhe está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos mas que é isto para tantos e disse Jesus mandai assentar os homens e havia muita relva naquele lugar assentaram-se pois os homens em número de quase cinco mil e Jesus tomou os pães e havendo dado graças repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados e igualmente também dos peixes quanto eles queriam e quando estavam saciados disse aos seus discípulos recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca recolheram-nos pois e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido vendo pois aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito diziam este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo sabendo pois Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei tornou-o a retirar-se ele só para o monte e quando veio a tarde os seus discípulos desceram para o mar e entrando no barco atravessaram ao mar em direção a Cafarnaum e era já escuro e ainda Jesus não tinha vindo a eles e o mar se levantou porque um grande vento assoprava e tendo navegado uns vinte e cinco ou trinta estádios viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram mas ele lhes disse sou eu não temais então eles de boa mente o receberam no barco e logo o barco chegou a terra para onde iam no dia seguinte a multidão que estava do outro lado do mar vendo que não havia ali mais do que um barquinho a não ser aquele no qual seus discípulos haviam entrado e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades perto do lugar onde comeram o pão havendo o Senhor dado graças vendo pois a multidão que Jesus não estava ali nem os seus discípulos entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus e achando-o no outro lado do mar disseram-lhe Rabi quando chegaste aqui Jesus respondeu-lhes e disse na verdade na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes mas porque comestes do pão e vos saciastes trabalhai não pela comida que perece mas pela comida que permanece para a vida eterna a qual o Filho do Homem vos dará porque a este o Pai Deus o selou disseram-lhe pois que faremos para executarmos as obras de Deus Jesus respondeu e disse-lhes a obra de Deus é esta que creais naquele que ele enviou disseram-lhe pois que sinal pois fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti que operas tu nossos pais comeram o maná no deserto como está escrito deu-lhes a comer o pão do céu disse-lhes pois Jesus na verdade na verdade vos digo Moisés não vos deu o pão do céu mas meu pai vos dá o verdadeiro pão do céu porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo disseram-lhe pois Senhor dá-nos sempre desse pão e Jesus lhes disse eu sou o pão da vida aquele que vem a mim não terá fome e quem crê em mim nunca terá sede mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes todo o que o pai me dá virá a mim e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade mas a vontade daquele que me enviou e a vontade do pai que me enviou é esta que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca mas que o ressuscite no último dia por quanto a vontade daquele que me enviou é esta que todo aquele que vê o filho e crê nele tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia murmuravam pois dele os judeus porque dissera eu sou o pão que desceu do céu e diziam não este Jesus o filho de José cujo pai e mãe nós conhecemos como pois diz ele desci do céu respondeu respondeu pois Jesus e disse lhes não murmureis entre vós ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou o não trouxer e eu o ressuscitarei no último dia está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus portanto todo aquele que do pai ouviu e aprendeu vem a mim não que alguém visse ao pai a não ser aquele que é de Deus este tem visto ao pai na verdade na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna eu sou o pão da vida vossos pais comeram o maná no deserto e morreram este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém comer deste pão viverá para sempre e o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo disputavam pois os judeus entre si dizendo como nos pode dar este a sua carne a comer Jesus pois lhes disse na verdade na verdade vos digo que se não comer des a carne do filho do homem e não beber diz o seu sangue não tereis vida em vós mesmos quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele assim como o pai que vive me enviou e eu vivo pelo pai assim quem de mim se alimenta também viverá por mim este é o pão que desceu do céu não como de vossos pais que comeram o maná e morreram quem comer este pão viverá para sempre ele disse estas coisas na sinagoga ensinando em cafarnaum muitos pois dos seus discípulos ouvindo isto disseram duro é este discurso quem o pode ouvir sabendo pois Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto disse-lhes isto escandaliza-vos que seria pois se visseis subir o filho do homem para onde primeiro estava o espírito é o que vivifica a carne para nada aproveita as palavras que eu vos digo são espírito e vida mas há alguns de vós que não creem porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar e dizia por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu pai não lhe for concedido desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele então disse Jesus aos doze quereis quereis vós também retirar vos respondeu lhe pois Simão Pedro senhor para quem iremos nós tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo o filho do Deus vivente respondeu lhes Jesus não vos escolhi a vós os doze e um de vós é um diabo e isso dizia ele de Judas Iscariotes filho de Simão porque este o havia de entregar sendo um dos doze Mateus capítulo 26 e aconteceu que quando Jesus concluiu todos estes discursos disse aos seus discípulos bem sabês que daqui a dois dias é a Páscoa e o filho do homem será entregue para ser crucificado então os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote o qual se chamava Caifás e consultaram-se mutuamente para com dolo prenderem Jesus e o matarem mas diziam não durante a festa para que não haja alvoroço entre o povo e estando Jesus em Betânia em casa de Simão leproso aproximou-se dele uma mulher com vaso de alabastro com ungüento de grande valor e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa e os seus discípulos vendo isto indignaram-se dizendo por que este desperdício pois este ungüento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres Jesus porém conhecendo isto disse-lhes por que afligis esta mulher pois praticou uma boa ação para comigo por quanto sempre tendes convosco os pobres mas a mim não me a vez de ter sempre ora derramando ela este ungüento sobre o meu corpo fê-lo preparando-me para o meu sepultamento em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo também será referido o que ela fez para memória sua então um dos doze chamado Judas Iscariotes foi ter com os principais sacerdotes e disse que me quereis dar e eu vou lhe entregarei e eles lhe estipularam trinta moedas de prata e desde então buscava boa oportunidade para o entregar e no primeiro dia da festa dos pães ázimos chegaram os discípulos a Jesus dizendo-lhe onde queres que te façamos os preparativos para comeres a páscoa e ele disse ide a cidade a um certo homem e dizei-lhe o mestre diz o meu tempo está próximo em tua casa celebrarei a páscoa com os meus discípulos e os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a páscoa e chegada a tarde assentou-se à mesa com os doze e comendo com eles disse em verdade vos digo que um de vós me há de trair e eles entristecendo-se muito começaram cada um a dizer-lhe porventura sou eu senhor e ele respondendo disse o que põe comigo a mão no prato esse me há de trair em verdade o filho do homem vai como acerca dele está escrito mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído bom seria que esse homem se não houver nascido e respondendo Judas o que o traía disse porventura sou eu rabi ele disse tu o disseste e quando comiam Jesus tomou o pão e abençoando o partiu e o deu aos discípulos e disse tomai comei isto é o meu corpo e tomando cálice e dando graças deu-lhe o dizendo bebei dele todos porque isto é o meu sangue o sangue do novo testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu pai e tendo cantado o hino saíram para o monte das oliveiras então Jesus lhes disse todos vós esta noite vos escandalizareis em mim porque está escrito ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão mas depois de eu ressuscitar irei adiante de vós para galiléia mas Pedro respondendo disse-lhe ainda que todos se escandalizem em ti eu nunca me escandalizarei disse-lhe Jesus em verdade te digo que nesta mesma noite antes que o galo cante três vezes me negarás disse-lhe Pedro ainda que me seja mistério morrer contigo não te negarei e todos os discípulos disseram o mesmo então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos assentai-vos aqui enquanto vou além orar e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu começou a entristecer-se e angustiar-se muito então lhes disse a minha alma está cheia de tristeza até a morte ficai aqui e velai comigo e indo um pouco mais para adiante prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo meu pai se é possível passe de mim este cálice todavia não seja como eu quero mas como tu queres e voltando para os seus discípulos achou-os adormecidos e disse a Pedro então nenhuma hora pudeste velar comigo vigiai e orai para que não entreis em tentação na na verdade o espírito está pronto mas a carne é fraca e indo segunda vez orou dizendo pai meu se este cálice não pode passar de mim sem eu beber faça-se a tua vontade e voltando achou-os outra vez adormecidos porque os seus olhos estavam pesados e deixando-os de novo foi orar pela terceira vez dizendo as mesmas palavras então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes dormi agora e repousai eis que é chegada a hora e o filho do homem será entregue nas mãos dos pecadores levantai-vos partamos eis que é chegado o que me trai e estando ele ainda falar eis que chegou Judas um dos doze e com ele grande multidão com espadas e varapaus enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo e o que o traia tinha lhe dado um sinal dizendo o que eu beijar é esse prendeio e logo aproximando-se de Jesus disse eu te saúdo rabi e beijou Jesus porém lhe disse amigo a que vieste então aproximando-se eles lançaram mão de Jesus e o prenderam e eis que um dos que estavam com Jesus estendendo a mão puxou da espada e ferindo o servo do sumo sacerdote cortou-lhe uma orelha então Jesus disse-lhe embainha tua espada porque todos os que lançarem mão da espada a espada morrerão ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu pai e que ele não me daria mais de doze legiões de anjos como pois se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça então disse Jesus a multidão saístes como para um salteador com espadas e varapaus para me prender todos os dias me assentava junto de vós ensinando no templo e não me prendestes mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as profetas então todos os discípulos deixando fugiram e os que prenderam a Jesus o conduziram a casa do sumo sacerdote Caifás onde os escribas e os anciãos estavam reunidos e Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim ora os principais sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte e não achavam apesar de se apresentarem muitas falsas testemunhas não acharam mas por fim chegaram duas testemunhas falsas e disseram este disse eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em três dias e levantando-se o sumo sacerdote disse-lhe não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti Jesus porém guardava silêncio e respondendo o sumo sacerdote disse-lhe conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo o filho de Deus disse-lhe Jesus tu o disseste digo-vos porém que vereis em breve o filho do homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes dizendo blasfemou para que precisamos ainda de testemunhas eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia que vos parece e eles respondendo disseram é réu de morte então cuspiram lhe no rosto e lhe davam punhadas e outros o esbofeteavam dizendo profetiza nos Cristo quem é que te bateu ora Pedro estava sentado fora no pátio e aproximando-se dele uma criada disse tu também estavas com Jesus o Galileu mas ele negou diante de todos dizendo não sei o que dizes e saindo para o vestíbulo outra criada ouviu e disse aos que ali estavam este também estava com Jesus o Nazareno e ele negou outra vez com juramento não conheço tal homem e daí a pouco aproximando-se os que ali estavam disseram a Pedro verdadeiramente também tu és deles pois a tua fala te denuncia então começou ele a praguejar e jurar dizendo não conheço esse homem e imediatamente o galo cantou e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera antes que o galo cante três vezes me negarás e saindo dali chorou amargamente Mateus capítulo 27 e chegando amanhã todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem e amarrando o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos então Judas o que o traíra vendo que fora condenado trouxe arrependido as trinta moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos dizendo pequei traindo o sangue inocente eles porém disseram que nos importa isso é contigo e ele atirando para o templo as moedas de prata retirou-se e foi enforcar-se e os principais sacerdotes tomando as moedas de prata disseram não é lícito colocá-las no cofre das ofertas porque são preço de sangue e tendo deliberado em conselho compraram com elas o campo de um moleiro para sepultura dos estrangeiros por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue então se realizou o que for anunciado pelo profeta Jeremias que diz e tomaram as trinta moedas de prata o preço daquele que foi avaliado o qual os filhos de Israel avaliaram e deram nas pelo campo do oleiro segundo que o senhor me determinou e Jesus estava em pé diante do presidente e o presidente o interrogou dizendo és tu o rei dos judeus e disse-lhe Jesus tu o dizes e sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos nada respondeu disse-lhe então Pilatos não ouves quanto testificam contra ti e nenhuma palavra lhe respondeu de sorte que o presidente estava muito maravilhado ora por ocasião da festa costumava o presidente soltar um preso escolhendo o povo aquele que quisesse e tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás portanto estando eles reunidos disse-lhes Pilatos qual quereis que vos solte Barrabás ou Jesus chamado Cristo porque sabia que por inveja o haviam entregado e estando ele assentado no tribunal sua mulher mandou lhe dizer não entres na questão desse justo porque num sonho muito sofri por causa dele mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus e respondendo o presidente disse-lhes qual desses dois quereis vós que eu solte e eles disseram Barrabás disse-lhes Pilatos que farei então de Jesus chamado Cristo disseram-lhe todos seja crucificado o presidente porém disse mas que mal fez ele e eles mais clamavam dizendo seja crucificado então Pilatos vendo que nada aproveitava antes o tumulto crescia tomando água lavou as mãos diante da multidão dizendo estou inocente do sangue deste justo considera isso e respondendo todo o povo disse o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos então soltou-lhes Barrabás e tendo mandado açoitar a Jesus entregou-o para ser crucificado e logo os soldados do presidente conduzindo Jesus a audiência reuniram junto dele toda a corte e despindo o cobriram com uma capa de escarlate e tecendo uma coroa de espinhos puseram-lhe-a na sua cabeça e em sua mão direita uma cana e ajoelhando diante dele o escarneciam dizendo salve rei dos judeus e cuspindo nele tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça e depois de o haverem escarnecido tiraram-lhe a capa vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado e quando saíam encontraram um homem sirineu chamado Simão a quem constrangeram a levar a sua cruz e chegando ao lugar chamado Gógota que se diz lugar da caveira deram-lhe a beber vinagre misturado com fel mas ele provando não quis beber e havendo o crucificado repartiram as suas vestes lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes e assentados o guardavam ali e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação esse é Jesus o rei dos judeus e foram crucificados com ele dois salteadores um à direita e outro à esquerda e os que passavam blasfemavam dele meneando as cabeças e dizendo tu que destróis o templo e em três dias o reedificas salva-te a ti mesmo se és filho de Deus desce da cruz e da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus escarnecendo diziam salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se se é o rei de Israel desce agora da cruz e creremos nele confiou em Deus livre-o agora se o ama porque disse sou filho de Deus e o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz dizendo Eli 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 Lamassabactane isto é Deus meu Deus meu por que me desamparaste e alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam este chama por Elias e logo um deles correndo tomou uma esponja e embebeu em vinagre e pondo-a numa cana dava-lhe de beber os outros porém diziam deixa vejamos se Elias vem livrá-lo e Jesus clamando outra vez com grande voz rendeu o espírito e eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto abaixo e tremeu a terra e fenderam-se as pedras e abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele entraram na cidade santa e apareceram a muitos e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido tiveram grande temor e disseram verdadeiramente este era o Filho de Deus e estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir entre as quais estavam Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e de José e a mãe dos filhos de Zebedeu e vinda já a tarde chegou um homem rico de Arimateia por nome José que também era discípulo de Jesus este foi ter com Pilatos e pediu -lhe o corpo de Jesus então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado e José tomando o corpo envolveu num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo que havia aberto em rocha e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro retirou-se e estavam ali Maria Madalena e a outra Maria assentadas de fronte do sepulcro e no dia seguinte que é o dia depois da preparação reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos dizendo Senhor lembramos-nos de que aquele enganador vivendo ainda disse depois de três dias ressuscitarei manda pois que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia não se deu caso que os seus discípulos vão à noite e o furtem e digam ao povo ressuscitou dentre os mortos e assim o último erro será pior do que o primeiro e disse-lhes Pilatos tendes a guarda ide guardai-o como entender diz e indo eles seguraram o sepulcro com a guarda selando a pedra Mateus capítulo 28 E no fim do sábado quando já despontava o primeiro dia da semana Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro e eis que houver um grande terremoto porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra da porta e sentou -se sobre ela e o seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes brancas como neve e os guardas com medo dele ficaram muito assombrados e como mortos mas o anjo respondendo disse às mulheres não tenhais medo pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado ele não está aqui porque já ressuscitou como havia dito vinde o lugar onde o senhor jazia e depois imediatamente e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos e eis que ele vai adiante de vós para Galileia ali o vereis eis que eu volo tenho dito e saindo elas apressadamente do sepulcro com temor e grande alegria correram a anunciá-lo aos seus discípulos e indo elas a dar as boas novas aos seus discípulos eis que Jesus lhes saiu ao encontro dizendo eu vos saúdo e elas chegando abraçaram seus pés e o adoraram então Jesus disse-lhes não temais ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão e quando iam eis que alguns da guarda chegando à cidade anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido e congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si deram muito dinheiro aos soldados dizendo dizei vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram e se isto chegar a ser ouvido pelo presidente nós o persuadiremos e vos poremos em segurança e eles recebendo o dinheiro fizeram como estavam instruídos e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje e os onze discípulos partiram para Galileia para o monte que Jesus lhes tinha designado e quando viram o adoraram mas alguns duvidaram e chegando-se Jesus falou lhes dizendo é me dado todo o poder no céu e na terra portanto ide fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo amém